Olha só gente, esse caso aqui é muito interessante cara, quanto mais eu ia cavando, sério, mais coisas estranhas assim eu ia encontrando. É o seguinte, eu já tinha feito um YouTube Shorts falando sobre os vídeos mais vistos aqui da internet inteira. Que por exemplo, lá no Facebook, cara, tem um vídeo decompilado assim de pessoas incríveis fazendo maluquice. Que tem atualmente mais de 600 milhões de views. É realmente muita coisa cara, só que no TikTok pra vocês terem noção. Até então, o vídeo mais visto, cara, seria do Zach King. Que ele é um mágico muito famoso na gringa, cara, que ele fez esse vídeo aqui do Harry Potter. 2 bilhões de pessoas viram esse vídeo aí, mano. Imagina, é tipo um quarto do planeta inteiro ver um videozinho, é muito louco. Entretanto, eu falei lá no Shorts, cara, e era verdade até então. Que o vídeo mais visto de todos, na verdade, tá aqui no YouTube. E é o vídeo, eu acho que vocês já ouviram, mano, do Baby Shark. Atualmente, cara, já extrapolam muito, mano, tá com 10 bilhões de views. Sério, eu realmente não tenho noção, esse número aí é muito grande, mano. Inclusive, esse canal aí que postou esse vídeo do Baby Shark também. Eles têm várias músicas que já estão chegando a 1 bilhão de views, mano, é bem doideira assim. Mas, pessoal, eu recebi um e-mail, mano, com uma coisa que simplesmente eu não acreditei, sabe? Eu achei que era fake mesmo. Até porque, como que isso pode existir, mano? Um vídeo com 60 bilhões de views. Imagina só, o Baby Shark é um absurdo, mano, tem 10 bilhões. É 6 vezes o Baby Shark. Deve ser, mano, literalmente todas as views do meu canal, vezes, sei lá, mano, 50, tá ligado? Em um videozinho só. E, pessoal, realmente, mano, não é fake, cara, acredita em mim. Mas antes da gente falar sobre, cara, namora, me ajuda aí, mano, dá um engajamento aí no vídeo. Deixa o teu like, mano, não custa literalmente nada. Já dizia alguém aí no passado, né? Comenta qualquer coisa que tu conseguir aí, mano, e vambora, que é o seguinte. O Yuri me mandou esse e-mail aqui e falou que eu devia fazer um vídeo sobre isso. E daí eu vi a print que ele me mandou, mano, e como eu falei, eu não acreditei não, sabe? Porque, olha isso aqui. É só, aparentemente, um canal, assim, bem normal no TikTok. Na verdade, sem muita coisa, né, cara? Só com 300 mil seguidores, só, entre aspas, né, mano, que me dera. Só que o só que eu tô falando é pelo número de vídeos postado. Só tem 5. Só que dá uma olhada ali, mano, no primeiro, tá ligado? 61 bilhões de views. Não é nem 60, mano, é 1 bilhão a mais. Eu tinha 100% de certeza mesmo que essa print aí era forjada. Só pra me enganar, mano, e sei lá, poderia ser até um vírus, sabe? Só que eu peguei e entrei no TikTok do cara e realmente constatei, mano, caramba. O vídeo tem 60 bilhões de views mesmo, como assim? Entretanto, pessoal, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, essa conta aí foi deletada. Mas não se preocupe, mano, porque a gente vai usar Wayback Machine. Que é literalmente um site que volta no tempo, assim, e a gente vai conseguir acessar esse perfil aí. Mas, de fato, antes o perfil ser deletado, cara, eu consegui ver, sabe? E eu lembro de clicar nesse vídeo que tinha um monte de visualização. E era literalmente, mano, só um vídeo todo preto, sabe? Não tinha nada no vídeo, ninguém falando, nenhuma música nadinha. O mais estranho também, cara, que eu achei muito estranho, é que não tinha like o suficiente, assim, pra ter 60 bilhões de views. Porque, geralmente, pela lógica, mano, assim, o engajamento dos likes, assim, dos comentários, é pelo menos 10% das pessoas que assistiram. Tinha comentário em português, mano, em inglês, sabe? Todo mundo mesmo estranhando aquele vídeo sendo recomendado tanto. Só que, até então, gente, eu não sabia o que que tava acontecendo. Se o TikTok simplesmente tinha bugado muito, assim, e tava divulgando aquele vídeo pra muitas pessoas várias vezes. E, assim, não sei, várias pessoas assistindo mesmo o vídeo várias vezes, é tela preta. Poderia, assim, talvez pegar muita visualização. Mas eu vi tudo isso aí, cara, o vídeo preto, os comentários e tudo mais. E eu fui só no outro dia investigar. Só que o problema, mano, é que quando eu fui lá de novo, a conta já tinha sido retirada do ar. E, obviamente, eu não poderia vir aqui, mano, e fazer um vídeo falando, tipo, Ah, pessoal, eu realmente vi que tinha 60 bilhões de views, mano, só que eu não tenho prova nenhuma, etc, etc. Não dá, né, mano? E foi aí que eu lembrei do Wayback Machine. E eu torci muito mesmo, mano, pra que quando eu botasse o link lá, realmente aparecesse o perfil, sabe? Porque, se eu não me engano, o cara, não são realmente todos os sites que ficam salvo. Na verdade, eu acho que é quando tu pesquisa ele uma vez, e ele fica salvo na memória do site. E isso realmente aconteceu, mano, pra minha sorte. Mesmo com o perfil deletado, eu botei lá o link e tava salvo. Olha só como é que tava o perfil segundo o Wayback Machine, mano, no dia 14 de março de 2022. O que a gente consegue ver é mais ou menos quase a mesma print que o Yuri me mandou lá. Alguns vídeos e o primeiro realmente com muita visualização. Só que, olha aqui, gente, ele não tá com 60 bilhões de views. Mas o fato que nesse momento aí ele não tá com 60 bilhões de views, não significa que ele não chegou a esse número. Pode ter acontecido algumas coisas, como, por exemplo, o TikTok simplesmente diminuir, sabe? Tirar o número de views, porque percebeu que tinha muita visualização ou alguma coisa assim, cara. Ou, na verdade, esse período aqui que o Wayback Machine salvou pode ser um pouquinho antigo. Pode ser que alguns dias depois ele tenha pego muita mais visualização, sabe? Só que, de qualquer forma, gente, isso aqui realmente comprova que não é uma fraude. Até porque 2 bilhões de views manda literalmente o vídeo mais visto lá no TikTok. Então, no mínimo, ficaria num top 2, tá ligado? Mas, mesmo assim, cara, o que aconteceu realmente pra ter tanta visualização? Eu pensei, primeiramente, pessoal, que poderia ter alguma ligação, assim, com o áudio do vídeo. Porque, mesmo que não fosse nada, no TikTok e no Instagram geralmente funciona assim, olha. As pessoas fazem uma trending e botam de fundo o mesmo áudio. Todas usam o mesmo áudio, sabe? E, assim, todas são recomendadas ao mesmo tempo. É uma estratégia bem interessante pra se fazer pra crescer. Então, aqui pelo Wayback Machine eu cliquei pra ver se tinha outras pessoas usando o mesmo áudio que esse Aute, hein, mano? E, na verdade, eu não encontrei nada. Mas, eu encontrei várias pessoas falando sobre esse perfil. E, mais uma vez, tinha muita gente mostrando que tava com 60 bilhões de views. O que significa, mais uma vez, mano, que sim, é totalmente real. Voltando pro perfil, a gente consegue ver que só o primeiro vídeo não tem título. Só que todos os outros têm, mano. O que que tá escrito? São 5 vídeos e esses aqui são os títulos. Junte-se ao meu Telegram. Ok, aparentemente tem um Telegram, tá ligado? Só rola esse segundo aqui, mano. Quem fizer um vídeo sobre mim será seguido. Caraca, mano, agora eu fiquei com medo, hein? Socorro. Terceiro título, é solitário lá em cima. Lá em cima hoje, mano, no top 1 do vídeo mais visto do mundo. O quarto título é tirando sarro assim com a gente, mano. Imagino que você não tenha 60 bilhões de views. É, amigo, infelizmente eu não tenho não, viu? E o último postado é esse aqui. Me siga aí o arroba de uma nova página no TikTok lá. E a gente já chega nessa página aí, só que antes, cara, tem um ponto bem crucial. Esses títulos aí, mano, na minha opinião, realmente não são nada demais. Tipo, ah, vai ser perseguido, mano. Será mesmo que alguém vai ser perseguido por falar sobre isso? Será que a moral é que eles estão fazendo algo ilegal? Aí é que tá, mano. Eu acho que de verdade talvez eles possam sim, se liga. Eu fiquei com aquele primeiro título na cabeça, sabe? Que era sobre entrar no Telegram, assim. Só que eu não encontrei link, mano, em nenhum lugar ou coisa relacionada. A não ser no perfil que tinha um link ali, mano, que eu queria muito clicar, sabe? Então eu cliquei e realmente era do Telegram. E foi aqui, mano, que tudo foi revelado. Quer dizer, a primeiro momento, mano, na verdade nada foi revelado, sabe? Porque tava tudo em francês e também em alemão e não entendi nada, mano. Só que eu fui traduzindo, mano, e olha que disco perto aleatória. Na verdade, essa conta aí com 60 bilhões de views, mano. Ela foi literalmente criada, mano, pra divulgar um esquema de bot de visualização, cara, que quebra o TikTok. Sim, é sério, nesse grupo do Telegram, mano, que eu entrei, estão literalmente vendendo o bot caso queira comprar. E na verdade, é bem barato, mano. Eu achei isso bem estranho. No grupo, eles estão simplesmente falando ali, cara, sobre o bot. Que, por exemplo, lá também só funciona no Windows, sabe? E eu acho que tem algo muito errado com isso aí. Primeiramente, mano, caramba, será que os caras realmente conseguiram fazer um bot, assim, que quebra tanto o TikTok, assim? Que chegou a pegar 60 bilhões de views, tá ligado? Que exagero. Tu pode ter certeza mesmo que teria muitas empresas, cara, grandes influenciadores, também, que teriam um braço pra ter esse bot. E não seria vendido só por 15 dólares, mano, que aparentemente é valor, tá ligado? Só 15 dólares. Mas ainda assim, eu pensei que poderia ser um esquema, sabe? Tipo assim. E imagina que seu vídeo viralizou lá, cara, por conta de um bug realmente, de fato, no TikTok. E o cara queria simplesmente se aproveitar, assim, sabe? Fingindo que foi um bot. E daí, supostamente, ele estaria vendendo esse bot. Entretanto, cara, como eu falei, ele foi banido. E acontece que ele botou lá no grupo que ele realmente foi banido, sabe? Só que ele criou outro perfil. E olha aqui, gente, como que já tá o outro nesse momento. Já tá com quase 2 milhões de views, cara, no primeiro vídeo ali. Eu acho que isso realmente não é uma coincidência, sabe? Sim, é uma forma que eles têm de provar que realmente eles têm esse poder. Eles conseguem botar muita visualização, cara, onde eles querem. Aparentemente, pelo que eu percebi, mano, esse bot aí funciona com compartilhamento, sabe? Talvez as 60 bilhões de views ali, cara, equivalem a 60 bilhões de compartilhamentos, mano. Compartilha em massa, assim, eu não sei, sabe? Mas fato é, mano, pelo menos por um curto período, eu acho, né, mano? Existiu um vídeo com 60 bilhões de views no TikTok. E ele foi só, literalmente, uma tela preta, assim. E provavelmente, mano, esse recorde aí vai durar durante muitos anos. De vídeo mais visto, assim, entre aspas, né, cara? Até porque pode ser com bot. Bom, pelo menos, com certeza mesmo, foi o vídeo com mais views na internet. Isso tudo, cara, foi muito insano. Na moral, não procurem sobre essa empresa, ou seja lá o que for, tá bom, gente? Até porque, quem fizer um vídeo sobre mim, será seguido. Quer dizer, caraca, mano, eu que fiz o vídeo, né? Fudeu. Até a próxima aí. Tchau.